E outro igual não E ele está aqui, tem glória dele aqui E tudo que é mentira está sendo consumido nessa maldona Terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não Tem gente por aí dando viagem perdida, sabe como? Procurando um Deus igual o nosso Não tem Sabe por que essa igreja está de pé há 100 anos? Porque um outro igual é papai que sustenta elas Não adianta! E aí, quando eu quero fazer, ninguém pode parar Quando eu mando mensagem Faz a lume descer, faz a água subir Ele sempre retorbe segredo Esse Deus é tão grande Meu pastor Fiuza Pra gente começar a falar dele Não dá pra começar de velho Tem que começar assim Ele é louro e eu saio E adora Faz amor divino a vida Pra tudo bem Faz de ti um campe Aqui, João Pessoa, tá cheio de campeões Enxeram Vai lá! Te virilhas Enxeram E essa fé A ver, João Pessoa, tá cheio de campeões Todos os randrões vão ser amados Enxeram Enxeram E essa fé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pega na mão de alguém que eu já termino, diga assim, e quando a trompeta tocar, nós veremos de perto, sabe quem? Ele! Jesus! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Tchau.